Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Ministros da quinta turma decidem que material biológico descartado por um investigado pode ser usado como prova mesmo sem consentimento. Sucessão de bens depois da morte. Na reportagem especial vamos falar sobre os tipos de testamento e a aplicação da jurisprudência do STJ na hora de assegurar a vontade do testador e de proteger os direitos dos herdeiros. E você vai saber qual foi o posicionamento dos ministros da primeira sessão sobre a expulsão de estrangeiro condenado por tráfico de drogas, mesmo com filha nascida no Brasil. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos esta edição com uma decisão dos ministros da quinta turma do STJ. Eles negaram habeas corpus e decidiram que este não é meio legítimo para a defesa de visitas íntimas em presídio federal. Em decisão monocrática, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o habeas corpus solicitado em razão de portaria do Ministério da Justiça, que restringiu o direito de visitas íntimas em presídios federais. O ministro destacou que esta medida jurídica visa combater constrangimento ilegal específico de ato ou decisão que afete o direito líquido e certo das pessoas, com reflexo direto na liberdade de locomoção. A defesa entrou com um agravo regimental contra a decisão do ministro e sustentou que privar o preso de contato físico e íntimo por longo período fere os direitos individuais, além de prejudicar a manutenção dos laços afetivos e a reinserção social. Alegou ainda que o réu possui boa conduta e que o direito não pode ser restringido por presunção de que essas visitas poderiam ser utilizadas para repasse de mensagens de líderes de organizações criminosas. Ao analisar o processo, os ministros da quinta turma confirmaram a decisão do ministro Reinaldo Soares da Fonseca e destacaram que o habeas corpus não tem a função de proteger o direito à intimidade. A decisão foi unânime. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a responsabilização dos pais de um menor que ingeriu bebida alcoólica e causou acidente de trânsito com vítima ao dirigir um veículo da empresa da família. Os ministros da terceira turma do STJ julgaram um recurso especial que buscava mudar a decisão de segunda instância, que obrigava os pais do menor e a empresa proprietária do veículo a indenizar a vítima de trânsito. O acidente envolvia um menor sem habilitação. Após ingerir bebida alcoólica, ele teria assumido a direção do carro que pertencia à empresa da família e causado o acidente de trânsito. O caso foi em Santa Catarina. A vítima era um amigo da família que estava no banco do carona e, por conta da batida, perdeu parte de um dos braços. Os pais do menor e a empresa foram condenados solidariamente a pagar indenização de 30 mil reais por danos morais e o mesmo valor por danos estéticos. Eles também devem pagar metade das despesas médicas comprovadas e gastos com a recuperação, além de R$ 765 por mês a título de lucros cessantes, pelo tempo em que a vítima ficou afastada do trabalho. No STJ, os pais do menor e a empresa alegavam que houve culpa exclusiva da vítima, já que apesar de possuir habilitação, desrespeitou as regras de trânsito ao não usar o cinto de segurança e entregar a direção do carro a um menor sem carteira de motorista. Essa advogada explica que, neste caso, se aplica a culpa concorrente. Ela se dá quando as duas partes são culpadas, tanto a vítima quanto o agressor, no caso. Então, quando os dois são culpados, será diminuído o valor da indenização, porque será indenizado no valor proporcional à culpa de cada um. A relatora do recurso, ministra Nancy Andregue, confirmou a condenação e destacou a jurisprudência da corte em relação à responsabilização objetiva e solidária do proprietário do veículo por atos culposos a terceiro em acidente de trânsito, mesmo que o condutor não seja empregado ou preposto. De acordo com a ministra, os autos comprovam a culpa grave do menor, que dirigia acima do limite de velocidade após ingerir bebida alcoólica e apresentava despreparo para conduzir o carro. Quanto à responsabilidade dos pais, a relatora destacou que, apesar de a responsabilidade civil ser individual, cabe aos pais reparar os danos causados pelo filho menor, conforme o homem prevê o Código Civil. Os ministros da primeira sessão do STJ julgaram o habeas corpus de um estrangeiro natural da República de Camarões, que tentava evitar a expulsão após ser condenado por tráfico de drogas. Ao analisar o pedido, os ministros concluíram que o fato do homem ter uma filha no Brasil não garante a permanência dele em território nacional. Entendo o caso na reportagem de Kátia Gomes. O entendimento é da primeira sessão do STJ ao analisar habeas corpus de um estrangeiro expulso do país após condenação por tráfico de drogas. De acordo com o processo, após cumprir a pena, o estrangeiro natural da República de Camarões foi submetido ao processo administrativo de expulsão que resultou na decisão de expulsá-lo. No pedido de habeas corpus ao STJ, a defesa tentou evitar a medida, alegando que o homem tem uma filha no Brasil que depende financeiramente dele. Ao analisar o caso, o relator, ministro Og Fernandes, entendeu que a documentação apresentada não comprova a existência de convivência entre o homem e a filha e nem mesmo a dependência econômica. O magistrado levou em consideração ainda o depoimento prestado pelo estrangeiro à Polícia Federal, no qual ele declara que não vê a filha desde 2012 e que também não a ajudava financeiramente. Por isso, negou o pedido do homem para continuar no Brasil. A primeira sessão por unanimidade acompanhou o relator. Olá a você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre os direitos do consumidor. Nós vamos contar histórias de pessoas que tiveram algum problema na hora de contratar um produto ou serviço. Vamos falar ainda do papel do judiciário na garantia dos direitos previstos pelo Código de Defesa do Consumidor. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre os contratos de aluguel e a responsabilidade do pagamento do IPTU. Ele vai explicar de quem é essa obrigação e como isso pode ser negociado. Tudo isso e muito mais você acompanha na nossa página na internet, além, é claro, também na Rádio Justiça. Depois do intervalo, vamos falar sobre testamento. O STJ Notícias volta já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta para falar sobre o documento utilizado para garantir a distribuição de bens com a morte de alguém, o testamento. Assunto pouco discutido e que muitas vezes acaba se transformando em processo na justiça. E para conversar sobre o assunto e responder as dúvidas dos internautas, eu recebo aqui no estúdio a advogada Fernanda Sabino. Fernanda, seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. Eu que agradeço o convite. Olha, Fernanda, antes do nosso bate-papo, nós vamos ver que no STJ os ministros têm observado dois fatores presentes na jurisprudência. O de assegurar a vontade do testador e o de proteger o direito dos herdeiros, principalmente os companheiros. Vamos ver a reportagem. Dizem que a única certeza desta vida é a morte. E como daqui nada se leva de bens, quem tem pode fazer um planejamento que facilite o processo de sucessão. Hoje a procura para os escritórios que militam nessa área está sendo grande para se fazer um planejamento sucessório. Alguns anos atrás falavam, vai fazer testamento, está para morrer, está com uma doença grave. Hoje não. Hoje é pensar racionalmente como pode ser na sua falta. Foi exatamente isso que este casal fez. Já decidiu em vida como vão ficar os bens conquistados depois da morte. Claudemir e Jupira fizeram a doação vitalícia do patrimônio para a única filha. Então quando você entra com uma doação vitalícia, a pessoa que está recebendo, ela tem a propriedade, mas ela não pode fazer nada na propriedade. Ela não pode vender, ela não pode adquirir para ela uma coisa que nós estamos vivos e aquilo ali pertence a gente também. A doação realizada de pais para filhos é considerada pelo artigo 544 do Código Civil como adiantamento de herança. Com o documento, a filha não vai precisar fazer um inventário na ausência dos pais. Então ela já vai estar mais tranquila com relação à perda de tempo burocrático. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente tem. Por que a gente vai transferir a nossa responsabilidade para o outro, né? Então a gente se preocupou com isso e a gente sempre foi assim mesmo, muito organizadinho. Outra providência simples é a preparação de um testamento, uma antecipação em vida de como se deseja a partilha dos bens. São três tipos. O testamento público e o cerrado precisam ser registrados em cartório, na presença de testemunhas, sendo que a diferença entre eles é o reconhecimento do conteúdo, que é permitido no público e mantido em segredo no cerrado. Já o testamento particular não precisa de cartório, bastando apenas a presença de três testemunhas. O testamento pode ser mudado a qualquer momento pela pessoa, porque o testamento é um ato unilateral. Ninguém pode fazer por outra pessoa. Então a pessoa faz e ela pode a qualquer momento revogar ou alterar com o passar do tempo. Depois disso e com a morte da pessoa, é feito um inventário, em que um dos herdeiros é nomeado como administrador do espólio, que nada mais é do que as obrigações, os direitos e os patrimônios deixados por alguém. Só que esse responsável não vai poder fazer o que bem entender. Não é assim que funciona. Na verdade, é ele o indicado para efetuar, por exemplo, o pagamento de dívidas, de custas de procedimentos, fazer a manutenção do que existe e, principalmente, prestar contas aos outros herdeiros sobre o uso dos recursos até o desenrolar da partilha. Quando o acordo é feito de forma amigável, o inventário pode ser feito em qualquer cartório, como este aqui. Mas, quando se arrastam em divergências entre os herdeiros, aí é preciso abrir um processo e a decisão do inventário vai depender de um posicionamento da justiça. Nos casos que chegam ao STJ, os ministros observam dois fatores presentes na jurisprudência. O de assegurar a vontade do testador e o de proteger o direito dos herdeiros, principalmente de companheiros. É que, com a inconstitucionalidade do artigo 1790 pelo Supremo Tribunal Federal, os ministros do STJ passaram a equiparar a sucessão da união estável e do casamento. Antes, quem vivia em união estável tinha direito a apenas um terço da herança se concorresse com os outros parentes. Agora, é 50% para cada. Com relação às contestações de testamento, o STJ mantém alguns posicionamentos. Por exemplo, no caso do testamento escrito de próprio punho. Segundo os ministros da terceira turma, o documento não pode ser formalizado sem todos os requisitos exigidos na legislação, como a assinatura das testemunhas e a presença delas na lavratura do documento. Por outro lado, de acordo com a jurisprudência, a falta de algum desses requisitos não é suficiente para anular o testamento quando o procedimento adotado satisfaz completamente a vontade da pessoa falecida. Foi o que aconteceu com seu adalto. O nome dele foi citado no testamento da ex-patroa como herdeiro deste apartamento onde a mulher vivia. O irmão dela chegou a contestar durante a procura do documento no imóvel. Primeiro ele me perguntou onde é que ela deixava os papéis, o documento. Eu falei, eu vejo ela deixar aí, nessa gaveta aí. Depois que ele viu o documento, não. Aí ele deixou de mão. Ela deixou bem isso para mim e para ele. Aí tinha que dividir, né? A parte dele e a minha, para sair no nome dele e no meu. Hoje, o apartamento de 60 metros quadrados da ex-patroa, com quem a Adalto trabalhou por quase 40 anos, está no nome dele e serve como uma renda a mais no fim do mês. Como é que você avalia aí esse gesto da sua patroa? É, um gesto bonito na que ela fez, de agradecimento que eu fiz por ela e que eles fizeram para mim também. Como nós vimos aí na decisão do STJ, com relação a casamento, tendo união estável ou união civil, direitos iguais para os dois na questão da partilha, né? Isso, na questão da partilha de bens do inventário, agora nós tratamos a união estável igual ao casamento. A companheira se equiparou à esposa. As duas são herdeiras, tratadas de maneiras iguais. Antes só tinha um terço desses bens, né? Isso, e não era tratada como herdeira. E agora ela é tratada como herdeira. Ótimo, nós selecionamos algumas perguntas para poder entender melhor sobre o tema. Vamos ver a primeira? É da Diana Santana, mandou pelo Facebook a sua pergunta. Testamento pode ser lavrado por um tabelião interino? Há alguma proibição para tanto? Hoje o Código de 2002, ele traz para a gente a existência do tabelião substituto. O tabelião substituto pode lavar o testamento desde que ele esteja investido nessa função. O tabelião tem que passar a função para o tabelião substituto para ele poder lavar. Não é qualquer tabelião substituto que esteja no cartório que vai lavrar. Seria muito bom o acesso à lei 8.935 de 94, que dispõe a respeito de como é feito isso, da transferência de poderes do tabelião aos prepostos do cartório. E lá explica isso, e deixa muito claro que não é qualquer preposto do cartório que pode fazer o testamento, e sim aquele que o tabelião destinar. Temos mais perguntas. Vamos ver a nossa próxima pergunta. Mateus Maia, no caso dos bens que estejam no testamento e suas designações não serem destinadas aos herdeiros, o que fazer? Bom, eu entendo aí que são os herdeiros necessários, né? Que não foram destinados aos herdeiros necessários. Se ele ultrapassou, a gente tem a metade disponível para poder fazer o que quiser da vida com ela. A gente só pode dispor da metade disponível. Se o testamento só pegou metade disponível e deu para você, deu para qualquer outra pessoa, tudo bem. Agora, se ultrapassou isso, não. Aí tem que voltar para os herdeiros necessários. Ótimo. Nossa próxima pergunta é do telespectador de Minas Gerais, que não quis se identificar. Testamento que abarcam bens situados fora do Brasil. E qual a validade de disposições testamentariais que falam tanto de bens no Brasil quanto de bens no exterior? Seria preciso fazer um testamento no Brasil e outro nos Estados Unidos, por exemplo, se os bens estiverem situados lá nos Estados Unidos? Bom, nós vamos ter que tratar agora de eficácia. A gente pode fazer um testamento aqui tratando dos bens que estão em outro país. Mas na hora da eficácia de executar, vamos colocar assim, o testamento, o que vai valer no outro país são as leis do outro país. Então, você vai ter que ver se vale a pena fazer um testamento aqui contemplando os bens do outro país. Mas isso é possível? É possível fazer o testamento aqui, só que na hora de colocar e ir no outro país e fazer o registro, se o outro país vai aceitar o que você colocou no testamento. Porque o que vai valer lá são as regras de lá. Agora, com relação à lei, para entender um pouco, vamos supor que eu tenho três casas e no meu testamento eu coloco só uma casa. É possível deixar as outras duas de fora? É possível, mas você vai ter dois trabalhos, de fazer um testamento, levar ele em juízo, porque aqui no Brasil a gente precisa, qualquer um, o testamento particular a gente precisa ser convalidado. Os outros dois a gente precisa ter o registro em juízo. Além disso, você vai ter que fazer o inventário. Então, você vai dar mais trabalho para os seus herdeiros. Ah, é, porque na hora do inventário, entra todos os bens, as três casas. Exatamente. Ótimo. Vamos ver nossa última pergunta. É da Mariana Cavalcante, lá de Santa Catarina. Bom, nós vamos voltar à questão da meia ação. Se o pai dela deixou acima dos 50% da metade disponível e prejudicando, assim, os outros herdeiros, ela vai ter que realmente devolver ao monte e partilhar com os irmãos o que excedeu os 50%. Ah, porque entra na questão dos direitos iguais para todos os filhos. Exatamente. Entra naquela ordem, pai, mãe, filho. Mas se ele quiser deixar os 50% disponível para ela e repartilhar os outros 50% entre os demais e ela também, aí tudo bem. Vai depender tudo de um acordo. É, última briga aí na decisão judicial, mas o melhor sempre é o acordo. Fernanda, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. E olha, nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta vamos falar de uma decisão sobre prova produzida por meio de exame de DNA. Só é daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Produção de prova por meio de exame de DNA sem o consentimento do investigado é permitida se realizada com material biológico descartado. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que é permitido produzir prova com material biológico descartado ao julgar pedido de liberdade solicitado pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Ela queria retirar do processo uma prova pericial colhida de copo e colher de plástico utilizados por um homem denunciado por homicídio triplamente qualificado, estupro e extorsão. De acordo com o processo, o acusado usou os utensílios quando já estava preso. A polícia recolheu o copo e a colher para o exame de DNA e a comparação do resultado com o material genético encontrado na calcinha da vítima permitiu esclarecer o crime ocorrido 10 anos antes. Para a Defensoria Pública, como o homem havia se negado anteriormente a ceder material genético para o exame de DNA, a coleta de saliva nos utensílios sem a autorização dele violou direitos constitucionais à intimidade e à não autoincriminação. Os argumentos, no entanto, não foram aceitos no STJ. Para o relator do caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não se pode falar em violação à intimidade, já que ao dispensar o copo e a colher, o indivíduo deixou de ter controle sobre a saliva que estava em seu corpo e se tornou objeto público. Sobre o direito do investigado não produzir provas contra si mesmo, o ministro destacou que a proteção visa impedir que o material seja colhido à força, o que não ocorreu no caso, uma vez que o copo e a colher usados pelo acusado já haviam sido descartados. O voto do ministro relator foi acompanhado de forma unânime pela quinta turma. Foi lançado no Superior Tribunal de Justiça o livro Colaboração Premiada, coordenado pela ministra Maria Tereza de Assis Moura e pelo advogado Pierre Paulo Bottini. A obra Colaboração Premiada, coordenada pela ministra do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, e pelo advogado Pierre Paulo Cruz Bottini, trata do benefício legal que tem sido muito debatido nos últimos anos e se mostrado importante em investigações criminais. Diversas autoridades jurídicas participaram do lançamento e afirmam que este livro é um ganho para a atuação dos diferentes operadores do direito. Hoje é muito utilizado, principalmente no combate à corrupção e no sentido de trazer outras pessoas que cometeram ilícito e a razão dessa colaboração pode ajudar no sentido de definir com relação às pessoas envolvidas em atividades consideradas ilícitas. No livro, diversos autores tratam de pontos polêmicos quanto ao uso da colaboração premiada, as necessidades de aprimoramento e melhor regulação do benefício. Esse tema é de suma importância para que o processo penal moderno possa se fazer presente em termos de efetividade da jurisdição penal, mas ao mesmo tempo sem esquecer as garantias constitucionais que são tão caras em qualquer regime democrático. Trata-se de uma das primeiras obras que eu tenho visto abordando esse tema, a partir da Lei 12.850, que trata das organizações criminosas e desse instituto que veio como novidade para o direito brasileiro, que é a colaboração premiada. São estudos de diversos professores que se reuniram, trazem seus pontos de vista de uma forma bastante didática e bastante útil para a compreensão desse tema por parte dos operadores do direito. O resultado das colaborações premiadas tem se mostrado importante para o esclarecimento de fatos e resolução de processos penais, o que responde aos anseios da sociedade por justiça. Por isso, os autores do livro destacam a importância de amplo debate e reflexão sobre limites, alcance e definição do benefício. A legislação, apesar de ter sido aprovada há alguns anos, na prática nós ainda temos poucas colaborações e todas elas ainda com algumas dificuldades, com algumas complexidades, com uma dinâmica muito própria e é fundamental que a gente possa refletir sobre os problemas para superá-los cada vez mais. Olha, eu acho que o direito penal caminha por um novo rumo que já vem se instalando há algum tempo e o Instituto da Colaboração Premiada é um instituto que veio para ficar, tem demonstrado aí a sua importância para todas as investigações que estão sendo feitas. Evidentemente é um instituto que ainda merece muito aprimoramento e esse estudo eu acho que reflete isso, o pensamento de diversos autores sobre vários pontos críticos, positivos e negativos do Instituto, exatamente para que ele avance cada vez mais e que a gente possa contar com o Instituto para que as investigações se perpetuem e que a gente tenha aí realmente um Brasil diferente. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, arquivou o inquérito contra o atual governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza, Pesão, que apura o recebimento de vantagens indevidas na forma de doações em dinheiro para campanhas eleitorais de 2010 e 2014. No pedido, o Ministério Público Federal afirmou não ter encontrado indícios mínimos que justificassem a abertura da ação penal contra o governador. Com a decisão do STJ, as investigações continuam na 13ª Vara Federal de Curitiba para os outros investigados que não têm prerrogativa de foro no STJ. O Superior Tribunal de Justiça autorizou o governo do Distrito Federal a dispensar procedimento licitatório na contratação de instituição para realizar concurso público. Na ação, o Ministério Público do Distrito Federal pedia que o governo fosse impedido de realizar o concurso sem a licitação, mas o governo argumentou que a realização do certame com dispensa de licitação está fundamentada na Lei 8666. O relator, ministro Benedito Gonçalves, concedeu tutela provisória ao GDF e afirmou que o impedimento do concurso, que já está em andamento na Secretaria de Saúde do DF, tem prejudicado a prestação do serviço público de saúde aos cidadãos. E o Pleno do Superior Tribunal de Justiça indicou o vice-presidente da Corte, ministro Humberto Martins, para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça no Conselho Nacional de Justiça, em substituição ao ministro João Otávio de Noronha, cujo mandato termina em agosto. Humberto Martins foi eleito por aclamação, mas seu nome ainda terá que passar pela aprovação do Senado Federal antes da nomeação pelo presidente da República. Ele deverá ocupar o cargo no bienio 2018-2020. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação. Eu te espero semana que vem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto